B.O. galera, B.O. 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 Corrente Corrente se soltou da moto, hein? B.O. aí Fica ajeitar, né? Tentar pôr com a mão pra sair daqui Ó, encaixou Encaixou, viu aí? Fizou? Vou tentar sair desse B.O. Ali tem uma barraca, ó Se o carro passar, que eu vou tentar dar uma esticadinha nela Eita, doida Falei o que pra vocês, que a corrente tava bichada Vou ter que atravessar com cuidado, que se ela solta aqui, eu tô na roça Vou dar uma esticadinha nela de leve Ai, ai Ainda bem que não deu nada de ruim, né? Falta o quê? 375 quilômetros aí pra nós Chegar em casa B.O.zinho de leve, B.O.zinho de leve Faz parte, hein? Não pode safobar, galera Então é isso aí, galera Vocês viram que a corrente soltou ali na curva Consegui pôr E ajustei mais um pouco Agora eu vou ir mais na manha Eu tava devagar quando soltou também Aproveitei e já tomei uma aguinha de coco aqui E eu vou ficar mais aqui nessa faixa da direita Porque se der ruim, né? Eu já paro Ainda bem que já soltou, já parei, velho Chegar lá eu troco a relação Porque dá pra ir andando ainda Como ela tem aperto Regulagem Aí eu consigo Já atualizei aqui a mulher já Minha esposa, né? Perguntou onde que eu tava Que a localização acabou Aqui é a subida da Serra das Araras Água de coco docinha, hein? A subidinha aqui é nervosa Você tá doido? Eu ia regular a corrente na hora de Abastecer a moto, né? Primeira vez que a corrente solta comigo numa viagem Numa viagem não Na vida Que nunca soltou uma corrente Tá aí uma vantagem da CB Twister A CB Twister na viagem E a Fazer 250 Eu não precisei apertar a corrente Nenhuma vez Ó, esse casal aí conseguiu me acompanhar Lembra deles, né? Ele vai fazendo curva Que é perigoso as curvas, hein? Tem que me acompanhar agora, galera Só me acompanhou por causa Que a corrente soltou Mas a alegria em duas rodas, meu irmão É caveira do asfalto Eu sei que não é querendo desmerecer ninguém, não Mas Eu gosto de dar uma reforçada aí Não vá pensando que a viagem de moto é molezinha Que não é, não, cara Todo mundo faz Só que não venha pensando que é Que é molezinha, não Porque não é Minhas costas tá pegando fogo Vai tentar ir no sofazinho sentadinho Comendo uma pipoquinha Deixando deslike Que tem uns motos que deixam deslike Que eu sei Mas tem uns amigos também que deixam O like, né? Vem pra cá, pô Vem andar de moto Pegar uma chuvinha Pegar uma chuvinha no ângulo O rapaz já ficou com medo das curvas Já parou de fazer curva E eu fiquei com medo de acelerar também Vou sair fora daqui Aqui já tá chegando já no topo da serra aí O cara, gente boa O coro ali, viu? Lá da cidade do Luciano Luciano Dutra A placa da moto dele é de Onápolis Tomara que não solta mais a corrente Aqui também já é quintal de casa, né? Fico mais com medo Não é nem de quebrar nada É com medo de acidente, né, galera? Acidentar que é embaçado Agora quebrar aí Quebre, mas arruma Faz qualquer coisa Ó, aqui já é o fim da serra Da Zarara Ali já vai começar a descida Tem um posto da Polícia Federal aqui, ó Pro lado esquerdo Ali Acho que eu vou parar aqui Nesse posto aqui, mano Eu vou parar logo aqui Pra encher o tanque Da moto que é melhor Diesel, 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 diesel Olá, tudo bem? Isso Ah, então eu vou esperar não Valeu Tá carregando ainda Eu vou meter marcha Vamos pra próxima Não tá na reserva ainda Ó, galera Olha o B, ó Vou gostar pra vocês, né, B, ó Parece que comecei a pegar uma zica agora O banco da moto Ainda bem que eu senti, velho Senão eu tinha me lascado, hein Ainda bem que eu senti o negócio aqui atrás de mim O banco da moto desencaixando Pronto, agora encaixou Ah, rapaz Só foi chegar na Serra das Araras Alegria em duas rodas Começou a ficar zicada O banco traseiro aqui tem um kit ferramenta Eu não encaixei direito, né Não vai desencaixar mais não Perdeu um banquinho desse traseiro aqui da DR Vai ser difícil de achar, viu E é isso aí, galera Vamos pra mais um abastecimento aqui Não sei se tem ninguém aqui pra abastecer Tem um brother O brother tá vindo lá Vamos pra mais um abastecimento Vamos usar o Shell Box dessa vez Vamos ver se vai passar Porque na última tentativa aí Deu erro Não sei porquê Opa, beleza, irmão? Boa tarde O pessoal deu R$61,58 Como eu tenho o Shell Box E os brother aí baixou o aplicativo, né Eles ganharam 10 conto E eu também, ó R$61,58 Paguei R$51,58 Então vamos lá Pegou ali R$10,28 Vamos dividir aqui, né Pra ver quantos quilômetros ela fez com aquele tanque lá Lembrando que eu botei pra andar, hein Ó R$259,6 Dividido por R$10,28 Ó, fez R$25 Só que foi andando, hein R$10,00 aí de desconto é bom demais, né Aí, ó R$61,58 Cuida Cuida que vai no banheiro agora Mas no banheiro eu tô indo na manha Pra não dar ruim aqui no Na corrente, né Cadê o banheiro, mano? Tem que entrar aí Não O banheiro tá aqui, ó Ainda bem É, doido Pensei que tinha que entrar lá na churrascaria Parar aqui nessas pedras E nós já volta Uma observação que eu vou deixar aí, galera Todos os abastecimentos que eu fiz na moto Eu filmei O único que eu não filmei foi hoje de manhã Saindo do hotel Porém eu falei logo no início do vídeo Que eu abasteci a moto Que pegou, acho que foi R$53,00 Que aí vocês que estão acompanhando aí Já vendem aí pra pegar as manhas Vai lá, meu filho Acelera um pouquinho aí Pra eu passar a carreta aí Esse garoto Menino bom Aí ultrapassa Cuida, cuida, meu povo Que o pedágio tá chegando, hein Pedágio 0,800 Vamos ver se é 0,800 aqui também de resende Ó, descanso lateral Já falei Vou repetir de novo Muito top Agora o que eu não curti muito Foi a calça de proteção Cara, eu não curti muito, não Gruda muito na pele Assim, sabe Sua muito e tal Lógico que é uma proteção pro cara, né Isso aí é É indiscutível Mas assim Eu não curti muito, não Viajar com essas calças, não A minha eu vou lavar A minha primeira vez que eu uso É essa aqui numa viagem Vou lavar ela E vou tentar vender no Eric X, hein Eu paguei, acho que foi 470, não me lembro Ela foi indo mais barato, né Já usei Mas tá novinha Não curti muito, não Tem gente que se acostuma, né Ela deveria ter umas entradas de ar Essa minha aqui não tem Então fica a dica aí pra vocês aí Que quer comprar uma calça de proteção É bom ter as entradas de ar, cara Porque a gente não só viaja no tempo frio, né No frio e no calor Então se tiver muito frio O cara põe uma capa de chuva Eu vou pesquisar uma calça de proteção de verão Pra me ver como é que é Que é mais seguro, né Lógico Mas é que é uma alegria em duas rodas Daquele jeito, né pessoal A gente bate o papo reto Não tem negócio de Querer ficar com ondinha não Ai, compra que é bom Que não sei o que não Fala isso não A mesma coisa a moto aqui A moto eu vou fazer um feedback Um feedback dela, né O pessoal me pergunta muito aí O que que eu acho da DR-160 Se eu compraria outra, etc Então depois eu vou fazer um vídeo falando isso aí Explicando tudo Tintim por tintim, né Por que que eu não compraria a DR-160 hoje, né Fica ligado Logando que vocês vão ver esse vídeo aí no canal E chegamos aqui na divisa Rio de Janeiro com São Paulo Resende vai ficar pra trás A próxima cidade aí é Queluz Parar aqui pra tirar uma selfie, galera Rapidex que não pode nem parar aqui, ó Embaçada aqui é uma rota Bem-vindo a São Paulo, ó Parar Rapidex aqui pra não Pra não dar ruim Ai, graças a Deus, hein Fazer um vídeo aqui pro story também Pra galera Que tá acompanhando a alegria em duas rodas Que eu postei aí Que deu ruim na viagem Foi a corrente que soltou, né Depois eu não postei mais nada E a galera tá tudo mandando mensagem aqui pra mim Então vamos tirar uma selfie Rapidex Que é assim, ó Galera, se não vocês tiram a selfie Limpa a lente, ó Limpa a lente Pra selfie sair bonitinho As lentes da câmera Pra vocês ficarem bonitos Vocês vão tirar essa selfie junto comigo, ó Ó Olha vocês lá, ó Dá um sorriso, dá A bateria da câmera tinha acabado Bem na hora da selfie Vamos fazer uma atualização rápida aqui Pra vocês entenderem Ó Trip Trip A Trip A tá faltando aqui 145 quilômetros Que eu acabei apagando Resumindo A moto quando chega nos mil quilômetros Ela zera Então zerou quatro vezes, certo? Então já tá com 4.202, certo? Mais 145 Que dá o quê? 4.347 4.347 quilômetros aí percorrido Com a DR-160 O único que previsto só foi esse da corrente Já falei no vídeo aí que a corrente já tava zoada Bem no início da viagem, né? Problema da moto, certo? E agora são 13h50 da tarde Já fiz um story aqui pra pular no Instagram Se você não me segue É só procurar aí Luizinho Camargo Luizinho com S, tá? Não é com Z não Luizinho Camargo Que vocês vão encontrar lá no Instagram Do Alegria em Duas Rodas Fechou, galera? Então Vamos tacar marcha Esse Alegria em Duas Rodas É meio doido Deixa eu parar aqui de novo Que eu tô achando que eu não tranquei o baú da moto Viu? Na dúvida é melhor conferir Ó Eles vão ver que eu não tranquei Eu sou doido Eu me conheço Fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo Deixa eu virar ela um pouco pra cá Vocês vão ver se a chave não vai tá lá Vou tirar até a chave Pra vocês verem Muita coisa na mente O cara fica doido Pertado Daí da Alegria em Duas Rodas Tá zicado Até a chave do baú Cara Fui entrar no posto de gasolina Ali o posto tava fechado Fui em nenhum posto Tava colocando gasolina Vou tirar uma foto Na divina de estado E deixando a chave É meu Deus do céu Essa Alegria em Duas Rodas É doido Mas é isso aí galera Mais uma vez Quero agradecer a todos vocês Que me ajudaram na viagem Teve mais uns brother aqui Deixa eu ver se eu não deixei passar batido Já mandei Mas vou mandar de novo Pro nosso amigo Francisco Chagas Que mandou duas vezes o Pix Pra nós E o professor Mark Stork Que disse que Se ele pegar essa DR160 Ele põe ela pra andar mais Sem zoar o motor Ele é engenheiro mecânico Ele já até mexeu na Na moto do Max Silva Lá na Next 250 Ele deu um talento lá nela Deixou ela zero pro Max Ele falou pra mim Luizinho vem aqui Que eu vou deixar essa moto sua Igual bala Igual bala Porque ela tá Ela pede um pouquinho a mais Né galera Se ela tivesse um pouquinho a mais De força Nossa Seria essencial Eu encontrei um brother aí Numa 160 E o brother Tava acelerando tudo E eu comecei a acelerar tudo Indo pra Goiânia E ele tava com uma garupa Com garupa Ele foi embora E eu fiquei pra trás Eu não quis filmar Porque eu não acho legal Filmar essas coisas aqui pro YouTube Mas O que nós falamos aqui é real A 1060 não aguenta com a 160 da Honda Por mais que tenha brá 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 1060 Toda full LED Não sei o que Não adianta 160 da Honda Anda mais Negócio de trocar pião Trocar não sei o que Isso ali é só balela Então eu venho com o professor Max Tork Depois só mexia nela Ele tem um canal no YouTube É o homem que ressuscitou E um monte de cabeçote De CB300 Só procurar aí Que vocês vão saber quem é Cachoeira Paulista É o palco do momento Vou dar um abraço Pra Rafael Parceiro meu Que mora aqui Em Cachoeira Paulista E até Levantei a anteninha Porque ali é cheio de pipa Agora já era Não tem mais não Abraço Rafael Você sem vergonha Nunca mais Nós demos um rolê de moto Ele que tá com a CB500 Bicho Olha o tanto de pipa Olha lá ainda Conseguem ver as pipa Olha o tanto Olha os bondinho aí Que leva a galera Lá pro cruzeiro Que tem ali em cima Que lugar é esse? Que lugar é esse? Vocês conhecem? Olha Presta atenção O que que tá ali Escondido ali atrás Chegamos em Aparecida Galera Graças a Deus Olha lá A Basílica De Nossa Senhora Aparecida Ali do lado E eu não vou ir lá Galera Pra não ficar muito tarde Pra mim Eu tô Um pouco meio Reicioso com essa corrente Então eu vou tentar Aproveitar o máximo Aqui da luz do dia Mas eu quero registrar Que eu sei que tem muita gente Que tem vontade de vir aqui um dia E eu tenho certeza E eu tenho certeza que vai conseguir Tem hora pra tudo nessa vida Só não podemos deixar o tempo passar O tempo passar e você Deixar tudo pra amanhã Amanhã não Tem hora Mas temos que procurar A hora também Então é isso aí Então é isso aí Aparecida vai ficando Para trás Próximo posto Posto Shell Quase que não sai Próximo posto Shell Eu vou parar Pra dar uma conferida Na corrente E aproveito Pra abastecer Aí a A moto E ganhar aquele desconto De 10 reais Que eu tô ganhando Pessoal Quero fazer um registro Pra base de cálculos Eu saí de Linhares 4 e meia da manhã E agora São 4 e 39 Certo? Resumindo Eu cheguei aqui Na Aparecida Em torno de 4 e meia também Então se eu sair 4 e meia da manhã 4 e meia da tarde São o que? 12 horas de viagem 12 horas de viagem Eu não almocei Porque eu não gosto de almoçar Vocês não me viam almoçar Nenhuma vez E aqui em São Paulo É assim A gente já joga aqui Pro corredor Porque o povo aqui Já Já tá mais acostumado Com o boto no corredor Então não almocei Só tomei um café mesmo Comi as coisinhas E garrado Teve um trecho aí Que eu botei a DR Pra queimar pneu Agora ela tá descansando Tá aqui 105 Só botei um trechinho Bom A polícia já começou A procurar Os meridiantes ali Então encontrei No primeiro posto Shell Já encosto Abastei essa moto Tá em meio tanque Mas eu já abastei Só Pensei que era Chão Os bandeirinhos Que tem aqui Mas não é não Eita doido Quem é que vai passar No meio dessas carretas Aí é outro Não viu Lá ele Tchau 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 Tchau